Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores! Como vocês estão por aí? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus! E vamos aí para mais um vlog de um lindo jogo de banheiro desse modelo, gente, que eu estou amando confeccionar, que é o jogo de banheiro anime. Prestem bem atenção, a gente tem a videoaula já do tapete, tem a videoaula da tampa do vaso e o encaixe do vaso vai sair amanhã para vocês. No vlog anterior eu falei que já tinha essa aula, mas não, gente, eu olhei as datas aqui, porque eu anoto tudinho e vai sair amanhã a videoaula do encaixe do vaso. Então, peço para você que está chegando aqui e não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu joinha. E para você que não me conhece, muito prazer, me chamo Lorena, aqui do Ateliê Lore em crochê. E bora lá falar tudo sobre esse jogo de banheiro. Lembrando, gente, que eu passo a videoaula, as cores, a marca, a numeração, o valor que eu vendo, o peso, tudo certinho para vocês. Primeiro, quero fazer uma indicação de uma membra maravilhosa, que é Ateliê Raíssa, perdão, Ateliê Thaísa Santos, isso mesmo. Vou deixar a foto do canal dela aqui e peço para vocês se inscreverem no canal dela. Na descrição, gente, é o primeiro link, é o link da minha membra indicada. Beijão, Thaísa. Então, bora lá conhecer o canal dela, que eu tenho certeza que vocês vão amar também, tá bom, meus amores? E vamos lá para a apresentação das cores. Vocês sabem que eu abri o Cru da Eco Brasil de 2kg, maravilhoso. Gente, rende bastante. Eu falo, ah, não gosto tanto de 2kg, mas o bom é o rendimento dele, né? Porque esse cone aqui vai durar um tempão aqui para me confeccionar as bases dos meus jogos de banheiro. Utilizei aqui também o azul claro da Cadore, numeração 6, tá bom? Esse daqui é um cone que já estava aberto de 1kg. Esse cone aqui, ele é o azul diretoria da Predileto, que a Lu me enviou. E eu utilizei para fazer um jogo de banheiro Beatriz, me sobrou, e eu utilizei para finalizar esse jogo. Gente, olha, ele me sobrou também. Ele era o cone de 1kg. Lembrando, todos os barbantes que eu utilizei aqui são numeração 6, até o Multicolor. E nesse jogo, eu trabalhei com a minha agulha 3,5. Por que se eu trabalho com a 3,75? Eu vou pegar aqui para vocês. Vamos ver se a gente consegue ter uma visualização boa aqui. Eu tenho inúmeras agulhas, inúmeras agulhas. E as agulhas que eu mais utilizo aqui é essas aqui. Vamos lá. Isso mesmo, essas aqui. Todas essas três aqui são da Clover, né? Essa daqui é a Soft da Clover. Eu acho que é esse mesmo que fala. E essa daqui é a Clover Amur 3,5. Muito boa também, tá bom? E essas aqui, gente, o que acontece? Eu percebi que a minha tensão de ponto, ela tá um pouco mais larga. E isso acontece, gente. Como que a gente sabe que o ponto da gente tá mais largo, o ponto da gente tá mais apertado? Por que que isso acontece? Gente, isso é normal. Às vezes, a gente tá um pouco mais cansada, relaxa um pouco mais o ponto. Ou, às vezes, a gente tá mais tensa, aperta um pouco mais um ponto. E nessas duas aqui, quando eu vejo que o meu ponto tá mais apertado, eu tô mais tensa, eu utilizo a 3,75. Ou quando eu vou utilizar com o peludinho, né? Eu preciso ali que o meu ponto alarga um pouco mais, 3,75. Eu vejo que o meu ponto tá mais largo, né? Eu quero dar uma apertada. Eu vou e utilizo a minha agulha Clover 3,5, tá bom? Então, nesse jogo, eu utilizei a minha 3,5. E o porquê que eu aperto? Por que que eu solto? Porque meu ponto vai alargando, meu ponto vai diminuindo, ele fica mais tenso. Então, eu dou essa troca de agulha e com isso eu acostumei. Quando eu comecei a trabalhar com o crochê, mesmo eu utilizando o fio 8, o meu ponto era mais largo. E sabe qual a agulha que eu utilizava? Será que ela tá aqui, gente? Eu acho que eu não vou conseguir achar ela aqui, não. Eu acho que até ela tá com a Sofia, viu, gente? A agulha que eu utilizo... Ah, essa aqui, ó. Ela tá até assim, porque minha cachorrinha mastigou ela tudo. Isso aqui é fita isolante. 3,0, gente. 3,0. Então, o que eu digo pra vocês? Sim, a gente tem como mudar a nossa tensão de ponto pela numeração de agulha que a gente utiliza. Menor numeração, a gente aperta mais. Maior numeração, a gente alarga mais os nossos pontos, tá bom? Então, nessa daqui foi feito com a 3,5. Ah, e eu quero passar pra vocês. Vocês encontram esses materiais aqui, ó. Cadore, Eco Brasil, Barroco, Euro Roma. Vocês sabem que vocês encontram lá na Rose Artes Aviamento, que é uma loja que realmente entrega os produtos. É uma loja de confiança e que tá sempre trazendo aí produtos novos pra gente. No meu jogo, eu também coloquei etiquetas. Aqui eu coloquei etiqueta feita à mão, que aliás, esse jogo já está vendido. Essas minhas etiquetas são lá do JA Etiquetas, que são etiquetas de qualidade com aquele preço maravilhoso que vocês conhecem. E lembrando, gente, vai tá aqui na descrição todos os telefones de contato e também o Instagram deles. Peço pra vocês irem lá, né? Pra vocês conhecerem. Gente, são lojas aí maravilhosas de total confiança. E já vou aproveitar que a gente tá com o tripé aqui em cima, né? E vou abrir o meu jogo, gente. Olha isso daqui. Vamos ver se pegou tudinho aí pra vocês. Gente, ele está perfeito. Vou chegar aqui mais pra trás. Olha que imagem maravilhosa. Gente, esse tripé que tá aqui, já passei pra vocês, né? É um tripé que eu já tinha comprado, porém, a Domingas, né, me mostrou um tripé que tem um braço, né? Um braço de girafa, um pescoço de girafa, não sei como é que fala. E eu fui e consegui achar na Shopee esse braço, esse pescoço, né? Então, é o tripé que eu tô utilizando, tanto que as minhas duas mãozinhas estão aqui, gente. Eu estou amando vlogar. E eu espero que vocês também gostem dessa visão, que eu acho que tá pegando perfeitamente aqui. O meu tapete, esse é o tapete Aline. Ele ficou medindo 71 de comprimento por 52 de largura, pesando, gente, 315 gramas. Eu amei confeccionar ele. Vamos passar a cor das bases. Aqui de multicolor, gente, eu utilizei, prestem atenção, esse multicolor de branco, rosa e azul, geralmente ele tem o nome de algodão doce, né? Vocês encontram ele da FFA, da BB, da Crochética, eu acho que Crochética é algodão doce, não lembro direito. Esse daqui do meio, ele é o Cascata da Barroco, né? Que tem uns tons de azul claro. E esse outro aqui, esse aqui eu não sei o nome, mas vocês também encontram da BB, da Crochética, da FFA, que é um branco com rosa. E o verde aqui é o verde, se eu não me engano, esse verde é o verde do Lima, que eu ganhei também da Regina. Aqui, então, fiz, ó, quatro carreiras no cru, quatro carreiras no azul claro, duas carreiras, mais a carreira fechada e o bico de acabamento. Nesse é a azul diretoria, que ficou maravilhoso, ficou um degradê claro, né? É igual o passo, é o degradê de três cores, né? Uma, duas, três, que fica muito lindo. E sim, gente, o azul, ele combina muito com outras cores. E como deu pra perceber, tem vários tons de azul, tem tons de rosa. Então, sim, a minha base aqui, ela poderia ser só no rosa, só no azul, poderia ser também no laranja, poderia ser também. Vamos ver outras cores aqui no vermelho, no lilás. Então, sim, gente, eu sempre passo pra vocês que as cores, elas se combinam. Todas as cores se combinam, porém, a gente tem que tá ali colocando, né? Administrando o lugar delas, né? Pra ficar uma combinação aí bem bonita. Então, vou tirar ele daqui, já passei pra vocês. Vamos abrir aqui o nosso próximo, que é o nosso encaixe do vaso, gente. Olha que maravilha. O nosso encaixe do vaso. Ele deu uma entortadinha aqui, porque tava dobradinho. E olha que lindo. No meu encaixe do vaso, eu utilizo ele com duas florzinhas rasteiras, que, aliás, eu tenho a videoaula aqui da flor rasteira, do quadradinho da vovó. Você pode tá colocando nele aí qualquer flor que tenha oito lados, né? Olha lá, ó. Que tenha oito lados que dê pra gente fazer esse quadradinho. Eu gosto de tá unindo as minhas peças no verde. Por que no verde sem ser na cor aqui? Porque a minha tensão de ponto, eu já sei que ela é um pouco mais larga, então, ela vai crescer o meu tapete. E pela facilidade que eu tenho. Por quê? Porque vocês sabem que eu gosto de produzir inúmeras bases. Então, eu deixando a minha base já unida no verde, eu já sei, mais ou menos, ali como que eu vou tá utilizando. Aqui, eu também fiz a mesma quantidade de carreira, né? Fiz as dez carreiras. Quatro no cru, quatro no azul claro, duas e a fechada e o bico no azul diretoria. O meu encaixe do vaso, ele ficou medindo 58 de comprimento por 50 de largura, pesando 254 gramas, gente. Muito, muito econômico. Fiz a videoaula, a videoaula vai sair pra vocês amanhã dessa peça. Eu achei que ela ficou bem certinha. passei todas as medidas pra vocês certinho, tá? A única coisa que eu não fiz, gente, foi o peso de cada parte. Por quê? A gente tá numa correria louca aqui, não vou mentir pra vocês. Então, algumas peças, eu não consegui ir pesando. Eu fui confeccionando e não fui pesando pra vocês. Então, não tem o peso dela na videoaula, tá bom? Essa daqui não pegou direitinho, não? Agora pegou, né? Então, a nossa tampa do vaso, ela tem uma leve diferença do nosso tapete. Qual que é? Eu utilizei menos square, né? Que aí vocês estão vendo, tá em duas florzinhas. Fiz uma carreira a menos. Em vez de fazer com 10, eu fiz com 9. Por quê? Porque esse modelo, em exclusivo, ele fica maior do que o modelo que eu tenho costume ali, que é o espiral, gente. Por quê? Porque eu não sei, gente. Não sei o porquê que ele fica maior, mas ele fica. Então, com 9 carreiras aqui na minha tampa do vaso, ele ficou medindo 58 de comprimento por 46 de largura. Fiz aqui a minha redinha, bem simplesinha, convencional, mas olha lá, ó. Que fica bem linda. Deixa eu jogar aqui. E, gente, olha aí. A minha tampa do vaso, ela não aperta. Então, sim, se a minha cliente quiser utilizar ele no chão, ela pode ficar à vontade, que ela vai conseguir utilizar. E ela pesou 264 gramas. E como deu pra perceber aqui, já tô indo. Deu pra perceber aqui? O que que aconteceu? Eu fiz um aproveitamento aqui, vou colocando as peças aqui, e vou contando pra vocês, das minhas florzinhas. Quem viu o vídeo, que tá escrito vlogão aí, que significa que é o vídeo que eu fiz ali durante o meu final de semana, né? Finalizei, eu creio que na segunda à noite. E eu mostrei pra vocês várias bases, várias, várias bases, em que estavam prontas dentro de uma caixa. E o que que eu fiz com essas várias bases? Fui unindo elas. E conforme eu fui unindo, eu vi que muitas não dava pra fazer ali, né? O meu joguinho, não... Eu quis fazer o quê? Então, a união delas conforme dava. Mas, lembrando, sempre tentando ser o jogo. Eu vou tirar vocês daqui pra vocês verem. Opa! Mas quase caiu aqui. Quase garrou o dedo no tripé, mas tudo bem. Ai, gente, olha que lindo. Então, como deu pra perceber, ó. Aqui eu utilizei o multicolor branco com rosa, o cascata, o algodão doce. Aqui, eu já utilizei o algodão doce com rosa. E nesse outro, já utilizei o algodão doce com o cascata. E Deus, sim, mostra direitinho que ele é o jogo de banheiro de três peças. Ai, eu vou até tirar o print aqui pra me mandar pra minha cliente. Porque ela já... Quando eu estava confeccionando, eu já falei pra ela. Olha o tanto que o tapete fica grande, gente. Ele ultrapassa a minha mesa, mesmo ele estando na diagonal. E olha o tanto que fica mais firme, realmente, eu utilizando com a minha agulha 3,5. Porque eu aperto mais os meus pontinhos. Então, eu acho que eu passei todas as informações pra vocês dessas peças. Ah, o valor, né, Lorena? Gente, eu já ia esquecendo, uai. Esse jogo de banheiro, eu vendo ele no valor de 100 reais. E ele me pesou 837 gramas, então, menos de um quilo. Eu consigo confeccionar essa peça. Quero muito trazer ele também, gente. Como eu tenho várias bases, só de uma cor. Como assim só de uma cor? Aqui na minha base, tipo assim, a base ser com as flores vermelhas. Eu utilizar ele todinho no bege. Imagina que lindo que vai ficar, né? Vai ficar maravilhoso também. Quero confeccionar assim. Porque a gente sabe que na hora da confecção, quanto menos trocas de cores, mais rápida a gente fica, né? Só que eu tenho um leve problema, gente. O que é o quê? Eu adoro emendar fio. Pode parecer que não, gente. Eu adoro o meu tapete bem coloridinho. Adoro fazer várias trocas de cores. Mas a gente sabe que também temos clientes que gostam ali de cores mais sóbrias, né? Tanto que os degradê que eu estou confeccionando, gente, tá vendendo bastante, graças a Deus. E eu passo pra vocês. Gente, não tá dando conta de combinar cores? Faz ali o seu degradê. Começa do claro e vai pra ara, o escuro. Não precisa ter 50 mil tons de degradê. Aqui, ó. A cor básica é o cru. Você pode tanto utilizar a cinza, o bege, o areia. E aqui, ó. Azul claro e azul diretoria. Então, assim, não tem tantas trocas de cores, né? É um degradê simples, básico, mas que, gente, fica lindo demais da conta, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo, de mais um vlog. Eu creio que a gente já finalizou os 50 jogos de banheiro do desafio, gente. Mas, como tá tanta correria aqui, eu não tô conseguindo tá enumerando aqui os vídeos, mas eu vou conseguir enumerar. E vou colocar pra vocês na playlist e começar a deixar aí nos vídeos ou colocar na comunidade, tá? E lembrando, Lorena, eu não consigo entrar nessa descrição que você fala. Como é que eu faço? É só você colocar no YouTube aí, né? Na lupinha do YouTube, o nome do tapete. Qual que é o nome do tapete que eu falei pra vocês? É o Tapete Aline. Então, escreve Tapete Aline. Na frente, vocês colocam Lorem, que o YouTube já vai saber ali que vai ser direcionado para o meu canal. E essa vídeo-aula já aparece pra vocês. Já aparece a playlist. Aparece os vlogs onde eu passo pra vocês valores, os pesos. Tudo certinho, tá bom, meus amores? Então, ó, um beijão pra vocês. Quero agradecer a participação de todos vocês, gente. Hoje aqui pra mim é dia 3, mas esse vídeo vai pra vocês dia 10. Na quarta, uma semana só adiantada, né? Na quarta-feira. E a gente já tá chegando aí aos 99 mil inscritos. E, aliás, já vai ter chegado, se Deus permitir. E já já estamos batendo aí 100 mil inscritos aqui no YouTube. E, se Deus permitir, ele vai. A gente vai conseguir fazer um sorteio bem bacana. Então, eu peço pra vocês, gente. Eu não vou falar, ah, será em tal vídeo? Ah, será em tal vídeo? Não, gente. Comentem aí bastante, que é a hora que vocês verem. Eu estou aí fazendo o sorteio maravilhoso pra vocês, tá bom? Então, um beijão e tchau, tchau. E aí, gente.